Pessoal, conheço Davide Moreno outra vez. Pessoal, hoje, para me mostrar mais um vídeo-aula sobre demissão de EFE. Para falar também, nunca também andei o outro passo. Não quero só informar, pessoal, mas tem linha SOS verde. Linha verde, que é para apoio a pessoal de cliente a fatura. Não tem esse número ali, não tem também esse e-mail ali. Através do site efatura.cv. Não está aquele sim, helpdesk.efatura.cv. Linha verde, que é para chamar para ter dúvida. Caso também, eles mandam mensagens para não atender tempo. Que linha ali também, que é danhoso acesso. Porque que linha mesmo, de fatura mesmo, padrão que é oficial. Líquida pide mesmo. A nossa pena, só está, ajuda na propagação daquela informação. Então, só para ter uma informação, pessoal, já está. 43 milhões de documento fiscalmente, documento fiscal eletrônico emitido. Eu tenho 8 mil emissores, 70 softwares autorizados e 3.656 contribuintos. Já está a ideia de fatura. É um facto histórico de grande passo para a administração fiscal de estado. Sem mais efeito, muito bem, hoje emissões de DFE. Primeiro, está bem ali na fatura, ok? Clicando na fatura. Depois, clique no receptor. Clique na NIF. Escolhe um. Entidade. Pique lá. Entidade, que é para a fatura. Nesse caso, ele é entidade, que é para a fatura. Então, a fatura tem que ter sido porquim da LUNAIS. Então, põe lá. Se o endereço de selo é ASA, praia. Se o número de telefone é 121200000. Depois, também na serviço, clique na adicionar. Então, carrega-cárguas do serviço. Então, por exemplo, serviço de pastelaria. Quantidade, foi 4. Unidade. Depois, foi 2.500, tudo. Imposto. Como imposto, nunca estou cobrado a IVA, como a minha RENP. Então, não se aplica. Depois, lhe faça qualquer tipo de imposto. Clique na lupa. Daí, obtur que é o número, deve escolher o número 20, que é destinado a RENP. Clique na 20. Depois, retenção, 4%. Clique na emitir. Clicando na emitir, está lá naquela informação. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Luta a sina. Atenção, que ele é parte de teste, o ambiente de homologação. Então, assim, bota a fase para tudo que é outro. Bota a fase para a fatora, o recibo, e assim por diante. A muita fase que é mais importante. Atenção, pessoal. Bota a fase que é o 8 ali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que é o 8, bota a fase, ok? Bota a fase agora e recibo, por exemplo. Recibo, receitor. Aquele que lhe coloca o tecnicil, ok? Mas já tem o tecnicil, que ele recebe, que ele fatura, que ele é pagão. Ok? Então, da polícia, asa, praia. Asa, praia. Contacto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 0, 0, 0. Recibo e serviço. Referência, clique ali, lupa. Clicando na lupa, luta empanha, logo nossa referência de fatura, luta associa. Luta põe o valor de 10 mil. Se nesse caso, ele entende mais que não fatura. Não fatura pagado 2, 3 vezes. Não pode adicionar quanto fatura, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ok? Luta coloca tudo de fia. Atenção, a minha, bota me coloca ali, fatura, fatura recibo, talão de venda, recibo, letra nota de crédito, ok? Tudo que lhe, bota me faz. Eu tenho também na videoaula número 1, que não tenho de entidade emissora particular, é a mesma coisa. Então, eu tenho de nota que é mais complicado. Complicado é documento de transporte e assim por diante. Então, tudo que lhe, bota hoje, naquele videoaula número 1, que também aparece um card ali, de riva ali, videoaula número 1, sobre emissões de QSDFE. Então, basta me emitir tudo que esse DFE é, não está passando para o ambiente de homologação, ok? Basta me emitir, mas não basta me emitir fatura recibo, já que a pessoa lhe está pedindo também, fatura recibo no policial. TECNICIL, TECNICIL, endereço ASA PRAIA, telefone 2600, referência de produto, aqui lhe, é, docaria, docaria, quantidade, 4, ele é por unidade, de 2.500 escuros, não se aplica, número 20, como é o MRMP, 4%, ok? 1, 2, 3, 4, 5. Pessoal, então, é que lhe, videoaula, ele também vai fazer o curto, então, cada pessoa lhe, também faze, também, tudo que é da outra parte, de nota de crédito, nota de débito, nota de evolução, documento de transporte, ok? Basta, passa, tudo que é parte lhe, depois, também, na próxima videoaula, a hora que chega no ambiente principal, ambiente principal, é o que é um cafézinho de teste no ambiente de homologação, então, também, chega no ambiente principal, que é para dar acesso, já, à emissão, de faturação eletrônica, na prática.